Exclusivo, uma entrevista com um homem que fez mais de 100 cirurgias plásticas. Com detalhe, ele não quer apenas melhorar a aparência, ficar bonito, ele quer ficar igual a um boneco. É mais especificamente igual ao namorado da boneca Barbie, o Ken. Nossa equipe foi saber direto com ele qual a razão dessa estranha e perigosa obsessão. Olhe bem para esta imagem. Você diria que é um homem ou um boneco? A resposta é de assustado. É um homem. Um homem com cara e jeito de boneco. Corpo definido. Magro. E rosto quase que desenhado. Não arrugas, nem pele sobrando. E muito menos um fio de cabelo fora do lugar. Mas como este garoto comum se transformou num homem de brinquedo? Em busca desta resposta, nossos repórteres foram a Nova York, nos Estados Unidos, onde o incrível Justin Jedlicka recebeu a equipe do Domingo Espetacular para uma entrevista exclusiva. Por favor, venha aqui. Por favor, venha aqui. Este projeto se tornou minha vida. E sou pioneiro numa coisa que ninguém fez antes, revela. Justin, de 32 anos, passou metade da vida fazendo cirurgias estéticas. Dezesseis anos e impressionantes 117 plásticas depois, Justin ganhou um novo nome. Ken Humano. Ken é o nome do namorado da boneca mais famosa do mundo, a Barbie. Para muitos, o ideal de homem perfeito e bonito. Mas quando eu te olho, eu sinto que nós somos... Almas James. Justin, o Ken Humano, ficou famoso. Passou a dar entrevistas e aparecer na televisão. Mas eu não acho que sou um atleta de cirurgia. Nas ruas, ele chama a atenção por onde passa. Muito parecido, igualzinho. Cabelo, olho, tudo. Sobrancelha, tudo. Esta brasileira parece chocada. No rosto, assim... O desenho do rosto parece bastante. Bonitão. Parece muito mesmo. Nem todos concordam. Esta menina não aprova o rosto meio congelado, sem expressões. Ele é estranho, diz. Porque eu não gosto dele. Ele é estranho. De perto, Justin realmente não parece feito de carne e osso. Nossos repórteres fizeram questão de chegar bem perto dele. Esse é o apartamento que o Justin vive aqui em Manhattan. A gente vai conhecer um pouco mais da vida dele, da rotina, do Ken Humano, ver como que é a casa dele, saber as curiosidades. E a gente entra aqui e já percebe, olha só, que tem bastante espelho. Pelo jeito, ele adora se olhar no espelho. O Ken Humano é vaidoso. Diz que adora passar horas se olhando. Na minha casa tem espelhos por todos os lados. Por que eu teria dedicado metade da minha vida às plásticas se não fosse possível olhar o resultado? Pergunta. Estas imagens mostram Justin realizando mais uma plástica. A maioria das cirurgias é no rosto. Testa, olhos, nariz, orelhas, bochechas, queixo. Só na boca foram sete plásticas que deixaram os lábios de Justin assim. Sem dúvida é um distúrbio de imagem e um distúrbio dela mesma. Ou seja, tem comprometimento psíquico sim. E tem o comprometimento de gerar, de ser um ícone, de ser uma representação. Mas o Ken Humano não se arrepende de nada. Para mim, minha cirurgia se tornara uma forma de arte. Quando as pessoas me perguntam se eu pararia, é a mesma coisa que você dissesse ao Picasso para não pintar ou Michelangelo para não esculpir. Ou Michelangelo, não esculpe. Para chegar ao corpo definido, nada de malhação. Esses músculos não são anos de academia, não. São implantes de silicone. Isso mesmo. O Justin, ele tem vários implantes no corpo justamente para ter essa definição. Não posso tocar? Eu vou tocar? Realmente são músculos bem fortes. Aparentemente, parece ser um músculo trabalhado mesmo na academia. Ele tem implantes no peito. E o próximo passo é definir agora o abdômen, para ficar com o famoso abdômen tanquinho. O formato dos braços, peito e pernas é desenhado na mesa da sala. Justin é quem escolhe o tamanho dos músculos. Aqui, ele tem alguns moldes que ele mesmo fez da forma como ele gostaria que ficassem os implantes. E aqui estão algumas das próteses, as primeiras próteses que ele usou e trocou. E isso que ele vai marcar uma próxima cirurgia para o mês que vem. A obsessão do Keno Mano com a estética vem desde criança. Justin é o mais velho de quatro irmãos. As fotos da época revelam um adolescente normal com medidas e formas comuns para a idade. Mas Justin queria mudar. Ele nunca se conformou com o visual. Justin sonhava em ser perfeito. O pai se revoltou com a obsessão de Justin. Achava uma loucura o que o filho queria fazer. Ele me ignorou por duas semanas como se eu não vivesse na casa, recorda. Já a mãe acha divertido ter o Keno Mano como filho. Ele nunca foi muito de esportes e das coisas que os outros meninos gostam. Mas a mãe revela à nossa equipe que agora já não acha tanta graça na obsessão de Justin. Ele sempre fazia uma ou duas cirurgias por ano, mas no ano passado foram várias. Isso é assustador, porque ninguém deveria passar por tantas anestesias tantas vezes, especialmente uma atrás da outra. O risco de você fazer 117 procedimentos cirúrgicos é um risco alto, porque o paciente vai ser submetido a uma série de cirurgias com anestesia. Justin já se acostumou a correr riscos. O Keno Mano não toma café da manhã, só faz a primeira refeição a uma hora da tarde e a segunda às nove da noite. Olha só, ele está mostrando que ele gosta de queijo, tem bastante queijo ali já. Tem refrigerante também, ovos. Ele não se preocupa muito com uma alimentação saudável. Ele diz que come de tudo, gosta de tudo. Eu não me preocupo com comida de maneira nenhuma, afirma Justin. Eu como o que quero e do jeito que quero. O Keno Mano assusta a nossa equipe com uma revelação. E ele fica indignado quando perguntamos se os vegetais congelados são para comer. Não, 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 isso é para minha cirurgia. Nada disso, explica. Eu uso isso para as minhas cirurgias, para o meu rosto. Em todo o mundo é cada vez maior o número de cirurgias estéticas. No Brasil, já são 900 mil por ano. Estamos atrás apenas dos norte-americanos. E é neste imenso mercado que o Keno Mano ganha dinheiro. Ele é consultor de imagem. Dá dicas a homens e mulheres de como melhorar a aparência. Ganho o equivalente a 500 reais por consulta. Justin já gastou 300 mil reais com as plásticas. E olha, parecer com o boneco Ken, segundo ele, não foi de propósito. Eu não entrei no consultório com o boneco do Ken, diz Justin. Isso seria meio bobo, mas você procura as linhas básicas de beleza e simetria. O Ken tem todos estes atributos, explica. O boneco Ken foi criado em 1961 com a missão de fazer par com a Barbie. Mas só chegou ao Brasil no começo dos anos 80. Já teve diferentes visuais. E virou até astro de cinema. Na vida real, a procura pela Barbie anda meio de lado. O Keno Mano é solteiro e nem pensa em namoro por enquanto. O Ken e a Barbie da vida real se encontraram no começo deste ano nos Estados Unidos. Valerie Lukianov é conhecida como a Barbie humana, mas não demorou muito. A vida real provou ser bem mais complicada que as aparências. O encontro foi marcado por desavenças. Para Justin, a Barbie humana é uma farsa. A motivação dela é se apresentar como uma ilusionista. Ela não acorda e vai dormir parecendo a Barbie reclama. A Barbie reclama. Valerie que nasceu na Ucrânia, tem um corpo com proporções que só se encontram em brinquedos. Mesmo assim, para Justin, a garota está mais para a humana do que para a Barbie. Valerie é como uma drag queen. Ela se fantasia para o show. Usa roupas, se maquia, produz o cabelo para dar uma ilusão. E ela é uma bonita ilusão. Ela pode tirar a maquiagem e ser igual a qualquer pessoa que anda pelas ruas. Só que Justin também tem seus segredos para parecer um boneco. Ele usa muito fixador de cabelo, que é uma das coisas que ele mais usa. Ele sempre está com o cabelo impecável. E aqui estão alguns produtos que ele costuma usar. Vamos mostrar o que ele tem aqui na Necessaire. Olha só, ele tem pós que bronzeiam realmente o rosto. Pincéis também para pentear a sobrancelha. Ele tem um cuidado muito especial com a sobrancelha. A gente vê, olha só, ela é bem desenhada. A cirurgia plástica é uma mania também entre os famosos. A dançarina Carla Pérez mudou bastante desde quando começou no grupo El Tjan. O ator Mickey Rourke usou as plásticas para modificar o rosto. Os atores gêmeos Igor e Grishka Bogdanov radicalizaram. Mudaram bastante, mas mantiveram a semelhança. Acompanhamos Justin numa consulta. Ele fica à vontade na maca e é possível fazer um flagrante. As enormes cicatrizes embaixo do braço chamam a atenção. É através destes cortes que são colocadas as próteses. Perguntamos ao médico do Kenomano qual o risco de tantas operações. Algumas pessoas têm um padrão melhor do que as outras, diz. Justin é um bom candidato, porque é magro, tem os músculos definidos, mas nem todo mundo é como ele. A questão é polêmica. A cirurgia plástica foi feita para fazer a pessoa envelhecer com conforto e não para criar bizarrices. Então qualquer tipo de cirurgia plástica feita para criar uma coisa que não é natural, ela é condenável. O médico de Justin revela para a nossa equipe qual é a próxima cirurgia. Vai aumentar os braços do Kenomano, deixá-los mais musculosos. O Justin me disse que ele não tem uma coleção grande de Ken em casa, não. Ele tem apenas dois bonecos e nós resolvemos presenteá-lo com mais um. Oh, thank you. Justin agradece e diz, ele é loide. Meu cabelo é preto. Para ficar parecido com esse, vou ter que usar alguns efeitos especiais, brinca. É com bom humor que o Kenomano leva o dia a dia. Um homem que simplesmente decidiu virar um boneco, sem perceber que talvez esteja brincando, é com a vida. Um, dois, 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 dois Legenda Adriana Zanotto